Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática Eu sou o Douglas e hoje eu te ensino como arrumar esse botão Power aqui Ele estava solto, eu passei uma colinha aqui Ele é ligado aqui Vou colocar aqui para vocês verem melhor Eu passei uma colinha aqui, mas a questão da cola não vai resolver Porque quando eu começar a apertar aqui, notem que um lado fixou bem Mas o outro já está meio que querendo quebrar O que vai ser feito então? Se eu colocasse um grampo desse aqui bem duro Deixa eu pegar aqui para vocês verem Usando aquela técnica que tem aí, que eu vou deixar o vídeo depois no final para vocês Que é o como soldar plástico Ele não aguentaria porque seria muito duro isso aqui e quebraria de novo O que eu vou fazer então? Essa técnica aqui Vou pegar um fiozinho de cobre, vou descascá-lo Só que notem o seguinte, se eu for colocar ele aqui, ele vai ficar muito mole O que eu vou ter que fazer então? Passar um estanho nele E para passar estanho nele é muito simples Vou deixar aqui no ângulo que eu consigo filmar para vocês verem Deixa eu ver se o ferro de solda já está no ponto, que eu deixei ele esquentando aqui Deixa eu pegar aqui Aqui você vai derreter Deixa eu achar um ângulo primeiro para vocês verem aqui melhor Só um minuto E isso Vamos lá Vamos soldar Vamos ver se está derretendo já o estanho A mão está tremendo, parece que o cara está com parques Olha, já está derretendo O que eu vou fazer? Eu vou estanhar esse fio de cobre Olha, vou passar o estanho aqui Vamos passar o estanho no arame de cobre para deixar ele firme para arrumar o botão power Olha aí Lembrando que isso tem que ser feito com bastante jeito Essa questão do botão tem que ser testado várias e várias vezes Para não chegar na casa do cliente Poxa, quebrado Tudo tem que ser muito bem feito Para o cliente ter a melhor experiência, entendeu? De serviço Olha lá, está todo estanhado, está vendo? Coloca aqui no lugar mais claro para vocês verem melhor Olha aí A fumaça saindo do ferro de solda Alguma coisa queimando o ferro de solda Espera aí, deixa eu ver aqui Aí, pronto Vamos aqui então Olha lá Está vendo? O arame está todo estanhado O que eu vou fazer agora? Achar o melhor ângulo para vocês poderem ver o que eu estou fazendo Deixa eu colocar a câmera aqui no ângulo aqui Espera aí Perfeito, agora está bem mais fixo a imagem Que é mais fácil para vocês verem Então, vamos lá Aí, para chegar nesse botão power Deu bastante trabalho Tem que desmontar o notebook todo Tirar o teclado e tal Aí você já entra na outra parte O foco desse vídeo é mostrar para você Como eu vou recuperar esse botão power Para que ele não quebre de novo Entendeu? Desmontar o notebook Você tem em outros vídeos aí Posso deixar também no final desse vídeo para você Então, vamos ao foco do vídeo aqui Que é recuperar o botão power Vamos aqui Vamos colocar ele aqui no ângulo Que vocês também consigam acompanhar Vamos ver aqui Está bem quadrado Ó, perfeito Dá para vocês verem O que eu vou fazer agora? Lembra que eu estanhei aí Tudinho o arame Ele ficou mais firme, está vendo? Mais rígido O que eu vou fazer? Vou cortar essa pontinha aqui Que não pegou o estranho direito E vou usar só a ponta estranhada O que eu vou fazer agora? Vou passar ele aqui, ó De um lado para o outro Vou modelar ele aqui No botão power Aí Ó Vou fazer esse contorno aqui, ó Fazer com que ele passe ali Até chegar aqui, ó Só que eu acho que não deu o tamanho ainda A gente vai ter que trabalhar ele um pouquinho mais aqui Deixa eu pegar aqui um alicate Para a gente modelar ele da melhor forma possível Aqui para não quebrar de novo Então ele vai fazer esse contorno aqui, ó Aqui Vai até aqui Notem que eu estou refazendo o contorno Notem que eu estou refazendo o contorno aqui do Do botão power Todo com o arame de cobre aqui O fuzinho de cobre que eu fiz Ó E ficou faltando um pedacinho Então vou passar um pouquinho mais de estanho aqui Cara Dá mão de obra isso aqui, viu Dá mão de obra Não sei que é cliente Valoriza porque Dá mão de obra e é muita função, viu É um trabalho muito Silencioso E manual Vou colocar aqui Vou já ser medido agora Fica mais fácil para eu modelar Vou colocar aqui para eu não quebrar de novo Fiz o formatinho do botão Se vocês não estão conseguindo ver direito Já já eu vou colocar bem pertinho da câmera Para vocês poderem ver E quando eu estou filmando sozinho Fica complicado Porque os detalhes estão perfeitos para vocês verem Mas, ó O contorno de encaixou aqui Vou fazer agora Vou passar a soda aqui, ó O concreto só Dei, empurro ele no plástico Ele vai tipo se fundir Com o plástico, entendeu E não vai deixar quebrar de novo, ó Ó Tá vendo? O arame de solda que eu peguei E passei solda Ele está se fundindo com o plástico Ou seja, para ele quebrar, meu amigo Vai dar trabalho, viu Agora se eu passar só uma cola aqui Vixi Rapidinho ele quebraria Ó Notem que eu estou fazendo todo o contorno Deixa eu só terminar de fixar mais essa parte aqui E já coloco mais perto Para vocês verem como é que está ficando Ó Aí Fazer mais um acabamentozinho aqui Para não soltar o arame Ó Não está pronto ainda Esse aqui é só um lado só Ó Vou colocar mais pertinho para vocês verem Ó Está só a metade dele está feita Está vendo que a outra parte está exposta ainda? Ó Com isso Ele ficou inteiro Ele não vai quebrar de novo Entendeu? Vamos fazer a outra parte agora Vamos lá Muita paciência Muita calma Vai dar tudo certo Fiquem tranquilos Empurrando aqui No plástico Manobrando ele aqui Para poder encaixar da melhor forma Se vocês não quiserem queimar o dedo Vocês podem usar uma faca Ou uma chave de fenda Alguma coisa Para ajudar o arame Fixar melhor Está prendendo aqui Olha É um trabalho muito incioso Porque Você não pode usar força Você tem que Ser muito preciso No que você está fazendo Porque se você usar muita força Você pode quebrar o botão Aí você pode Em vez de melhorar o serviço Você pode piorar o serviço Entendeu? The minds of the leaders Are elsewhere I ask you Does this sound unfair? Raise the storm And go where We have never Come before We have sworn To mend The bond that we have torn Raise the storm E finalmente está pronto o botão Esteticamente por dentro não está muito bonito Mas está muito firme E por fora está perfeito Vamos testar agora em cima do notebook Para ver se ele encaixa E para ver se realmente ele vai cumprir a função dele Que é ligar o notebook E não quebrar de novo Vamos abrir aqui Espera aí só um minutinho Fazer outra manobra aqui agora Aqui Isso Vamos dar uma olhada aqui se não está precisando fazer uma limpeza também Aproveitar para fazer a limpeza Está precisando dar uma lubrificada aqui Deixa eu pegar um óleo aqui só um minutinho Cadê o óleo Óleo Vamos dar uma lubrificada nesse cooler aqui Ah Douglas, mas o cliente não pagou a lubrificação Não tem problema Aqui para fazer o melhor serviço para o cliente Isso aqui Depois tem que dar uma limpadinha que está meio sujo também Nossa, mas ele não pagou a limpeza Não tem problema Se fosse uma sujeira muito Se tivesse que fazer uma limpeza geral mesmo Aí Seria passado o orçamento Mas como ele não está tão sujo Você vai por conta da casa Beleza? Ó, lubrificado Beleza Vamos lá Fechar a tampa aqui agora Vamos ver qual que vai ser A reação do botão Se ele vai encaixar perfeito Ó Nossa Como eu adoro esse barulho Ó Ficou perfeito Deixa eu colocar aqui para vocês verem Ó esse barulhinho Ficou simplesmente perfeito Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Agora eu vou fazer a montagem completa do notch É um vídeo muito interessante Para você ver como é o procedimento Tanto para você que é técnico Você tem um espelhamento de onde você tirar um recurso desse Porque achar um botão desse de reposição vai ser bem complicado Mas nada te impede de restaurar ele Entendeu? Da melhor forma para o cliente Notem que por fora você não consegue ver um defeito nele Está incrível E está funcionando E não vai quebrar tão cedo Porque está com ferro agora Com arame ali no negócio Por dentro Te agradeço por ver esse vídeo até aqui Vou deixar mais dois vídeos aí E deixe seu comentário aí embaixo O botão Power do seu notebook já quebrou? Conhece de alguém que já quebrou? Tem alguma sugestão para melhorar esse recurso que eu já tenho? Deixe aí nos comentários É muito importante, beleza? A gente se vê na próxima Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Valeu Tchau 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 Tchau